Capitão aqui! Galera, eu sobrevivi 50 dias no Grounded e zerei o jogo, fiz tudo do jogo sem morrer nenhuma vez. Quero agradecer demais a todo mundo que acompanhou a minha saga hardcore e o nosso desafio de não morrer nenhuma vez e finalmente a gente conseguiu concluir esse desafio com 13 episódios. Episódios gravados em vídeos e episódios feitos totalmente em live. A maioria dos episódios acabou sendo em live, que é o conteúdo que estava sendo mais legal de fazer para vocês, mas também tiveram alguns episódios em vídeo. Essa playlist completa você já encontra aqui no canal para acompanhar essa saga toda por lá e eu estava com a intenção de estender ela para o New Game Plus e também para fazer o 100% no mapa, mas infelizmente eu morri rapidamente no New Game Plus por conta de uma situação que aconteceu por lá. Então a gente vai encerrar o desafio por aqui, mas nós vamos começar uma nova saga, uma nova playlist e é por isso que eu decidi trazer um vídeo para vocês para explicar tudo certinho e comentar sobre esse desafio aí e várias coisas. Já vou deixando o gostei nesse vídeo se possível e se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito e bora para o vídeo! Galera, eu tenho um recadinho muito importante para vocês antes da gente prosseguir com o vídeo. O Cuponomia chegou chegando com a gente mais uma vez e dessa vez eles estão trazendo o cupom de 10% de desconto na nuvem para jogos selecionados para PC até o dia 18 de outubro. Tem excelentes opções lá na nuvem para você comprar utilizando esse desconto do Cuponomia e lembrando que se você acessar pelo link aí na descrição e do primeiro comentário fixado também, ambos os links aí você acessando por ele, você ganha R$5 de cashback na sua conta do Cuponomia diretamente. É só acessar pelo meu link aí que você já vai ganhar os seus R$5 de cashback. Lembrando que o cashback do Cuponomia você pode utilizar ele para resgatar para uma conta bancária sua. E a partir de R$20 você já consegue resgatar o valor para a sua conta. Lembrando que o Cuponomia é uma plataforma que tem vários descontos e cupons disponíveis para diversas lojas e sites e agora está tendo essa promoção da nuvem, então corre lá pessoal, aproveita e não esquece de se cadastrar no Cuponomia pelo meu link aí, beleza? Aproveite lá pessoal e vamos que vamos de Cuponomia. E bom pessoal, essa foi uma das séries mais legais que eu já fiz de Grounded aqui no canal. Esse desafio de não poder morrer e de ter que ficar sempre vivo e de fato sobreviver foi muito legal e trouxe uma atenção muito bacana para os episódios. Aliás, de fundo eu vou deixar ilustrando aí com vários momentos dessas lives, tá? Enquanto eu vou falando com vocês. E basicamente tiveram várias situações que eu quase, quase, quase fui de F e a gente sobrevivia por muito pouco. Tiveram situações arriscadas, né? Momentos insanos. Além de que a gente conseguiu tirar valor de uma das novidades da atualização 1.4, né? Que é a armadura completa da Formiga Rainha de Fogo. Que na teoria seria um excelente conjunto, seria uma excelente build. Você poder invocar Formigas Soldados de Fogo para te ajudar e tudo mais. E na prática isso de fato aconteceu. A armadura de Formiga Rainha de Fogo é simplesmente a armadura mais forte da história do Grounded. Para você utilizar no jogo normal ou no modo nossa antes dos quintais remixados, antes do New Game Plus. Eu diria até que ela é mais viável do que a armadura de Viúva e várias outras armaduras top tier também. E isso é um conteúdo novo da 1.4, né? Só que para você ter acesso a isso, você tem que fazer o caminho do mal e eliminar a Formiga Rainha de Fogo. E quando você elimina as Formigas Rainhas, você perde acesso ao 100%. Você precisa fazer o caminho do bem para fazer a nota S, o 100% naquele save, caso você queira fazer. Se você tiver um save novo e você já tiver a conquista da nota S, ou o troféu no caso do Playstation, pronto, você não precisa mais depender disso, né? E também você pode voltar saves no jogo, fazer cópias dos seus saves e por aí vai. Tem uma infinita quantidade de possibilidade, né? Para você fazer com relação a isso. E sem contar que esse caminho do mal, você pode fazer ele nos quintais remixados, né? O New Game Plus. Porém, aí que tá. Nos quintais remixados, essa armadura não funciona tão bem assim. Porque a maioria dos bichos vai ter o efeito de roubar vida. E aí, eles ficam roubando vida das suas criaturas. E acaba que isso cantera totalmente, né? Cancela o efeito potencial dessa build. Então, por isso que foi legal a gente ver o potencial dela no jogo normal, antes do New Game Plus. E foi surpreendente. Lembrando que essa saga foi toda feita no modo nosso, que é o modo mais difícil do Grounded. E, como eu disse para vocês, a gente conseguiu fazer o desafio. Agradeço demais a todos que acompanharam aí os episódios. E a quem tá acompanhando os episódios gravados também. Foi insano demais a gente conseguir fazer o desafio de zerar e clicar lá na máquina de Space R sem morrer nenhuma vez. Inclusive, tá aí o print da minha notinha final, como vocês podem ver. E, inclusive, a gente conseguiu fazer nota A 99%. O que ficou faltando a gente fazer? Basicamente, o que tá falando ali embaixo. Gastar mais pontos de ciência. Faltou a gente comprar algumas melhorias na loja do Burgle. Que são aquelas melhorias mais aleatórias, né? De quadros decorativos, algumas coisinhas mais bobas. E elas são, de fato, necessárias para você fazer o 100% do jogo, né? Mas, depois que eu comprasse essas coisas, de qualquer forma, eu não ia conseguir fazer o 100%. Porque eu não ia ter a cartinha dourada ali. Ou se fosse normal, né? Mas, no caso, é dourada aqui. Sobre as formigas bebê, né? Eu não ia ter a cartinha das formigas bebês. Referente à rainha vermelha de fogo que eu eliminei. Por isso que é necessário você fazer o caminho do bem para fazer o 100%. Porém, ainda é possível eu fazer a nota S 100% nesse mapa através dos quintais remixados. E é isso que eu vou buscar fazer nas próximas lives e nessa nova saga que a gente tá iniciando. Como eu disse pra vocês, combinado é combinado. E o desafio era o seguinte. O desafio era zerar o jogo sem morrer nenhuma vez. Caso eu morresse alguma vez, eu iria recomeçar do zero. Porém, depois que a gente fez o desafio e conseguiu concluir, eu tive a ideia de fazer o desafio ultra hardcore. Que seria o desafio de sobreviver no New Game Plus, nos quintais remixados, sem morrer nenhuma vez. Porém, acabou que aconteceu isso daí. Como vocês puderam ver, uma única explosão de uma criatura yokeet infelizmente me matou no New Game Plus mais um. E eu não esperava que o dano de explosão fosse tão amplificado por estar no modo nosso. Mas se a gente for olhar na prática, na questão dos números, na matemática, de fato faz sentido e eu acabei vacilando. Não era pra eu estar ali naquele momento. Não era pra eu ter feito aquela escolha de estar ali. E é possível sim fazer os New Game Plus sem morrer nenhuma vez. E eu ainda vou tentar fazer isso. Só que agora o desafio já não está cumprido, né? O desafio ultra hardcore já passou, já era. Eu não consegui vencer. Aí eu decidi continuar nesses saves, nesse save do New Game Plus. Eu vou trazer uma série pra vocês, como eu disse, que é uma série do NG+, uma série dos quintais remixados, nesse save. Porém, sem essa obrigação de não poder morrer, né? Mas eu vou tentar morrer o menos possível, a menor quantidade possível. Talvez deixar só essa única morte aí que a gente teve, né? Marcando esse momento aí histórico dessa série e jogar o meu melhor possível daqui pra frente. Na verdade, a melhor escolha que eu deveria ter feito a partir do momento que eu entrei no NG+, era procurar por aí os baús e Oakage e explorar os laboratórios pra conseguir o mais rápido possível um vinco que tenha o efeito de resistência a dano. Ou pelo menos resistência explosiva. Porque eu me lembro muito bem que quando eu enfrentei a Aranha Mãe Infectada nesse desafio hardcore, teve um momento que ela me explodiu lá e eu perdi basicamente uns 30, 40% de vida, de saúde. Ou seja, realmente as explosões, desde sempre, elas causam muito dano e isso é muito amplificado no modo nosso, né? Então eu devia ter me tocado disso, eu devia ter sacado isso e pensado não vamos enfrentar todos os bichos e Oakages ainda, porque se algum deles tiver explosão eu posso acabar tomando um hit kill, né? Porque se a gente amplificar os 30 e poucos por cento do modo NG+, que sobe, mais o dano a mais do modo nosso, aqueles 40% de dano de explosão que eu levei lá passariam pra 30 ou até 80% de dano. E foi o que de fato aconteceu, né? Acabou que a gente tomou um dano maciço ali e foi isso que acabou com o nosso desafio ultra hardcore. Mas tá aí pessoal, essas são as novidades, a gente conseguiu fazer o desafio hardcore, quero agradecer mais uma vez a todos que acompanharam essa saga, foi uma das séries mais legais que eu já fiz aqui no canal. E agora a gente segue com essa nova série, jogando no NG+, e tentando fazer o 100% no NG+. Vão ter várias lives daqui pra frente com esse foco, com esse objetivo, e eu espero que vocês curtam a ideia também. Muita gente tem interesse em saber o que fazer exatamente nos NG+, né? Pra onde ir, como começar e tudo mais. E aí essa playlist vai ficar separada pra servir exatamente pra isso. Lembrando que tem vídeos aqui no canal também sobre cada passo a passo, completinho, tanto na versão normal como na versão NG+, e vários conteúdos nesse sentido aí também. Beleza? Deixa o like nesse vídeo se possível, comenta abaixo o que você achou, e se inscreva aqui no canal, quase não seja inscrito. E lembra de passar lá no Cuponomia pra aproveitar as ofertas e promoções que eu comentei no começo do vídeo com vocês. Dá uma olhadinha lá que tá valendo muito a pena, pessoal. Então eu vou ficando por aqui, pelo falou, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.